Música O que nós queremos, que nós queremos é o Rodrigo Mas agora, eu quero falar Eu quero falar Que eu é todo o que eu sou do resto Só que a gente está fazendo Eu quero falar 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 Será que você não senta? Ha, 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 ha! Me perdoe! Essa cena me manda! Não poderá me puxar hoje Eu amo você, meu querido! Eu amo você, meu querido! Obrigado.